A Prefeitura de Três Lagoas, a Secretaria de Saúde, já está preparando toda uma estratégia para aumentar a vacinação aqui em Três Lagoas, em crianças principalmente, porque o número de crianças que têm se vacinado é muito baixo aqui em Três Lagoas, e por isso, Três Lagoas aderiu à campanha de Vacina Mais. O objetivo é a campanha nacional Vacina Mais, que tem como objetivo intensificar a vacinação em atraso, principalmente nas crianças. As 15 salas de vacinação de todas as unidades de saúde de Três Lagoas estão funcionando em horário estendido desde esta segunda-feira. De portas abertas, os postinhos esperam receber os moradores que estejam atrasadinhos com alguma vacina. Em especial, as crianças e os idosos. É o que explica a enfermeira da Central de Imunização, Fernanda Nery. Em 2021, nós temos quatro indicadores que são muito importantes para nós, que é a pentavalente, a pneumo 10, a polio e a tríplice viral. Então, esses quatro indicadores no ano de 2021 ficou menor do que o Programa Nacional de Imunização Preconisa, que é 95%. Nós ficamos com menos de 80% da nossa população, que eu digo isso em crianças, vacinadas, não vacinadas. Então, isso nos preocupou muito. Por isso, essas estratégias, para poder chamar essa população, para poder saber o que aconteceu, por que não foram vacinadas e retomar, conseguir chegar aos 95%. Para que isso ocorra, o Governo do Estado repassou R$ 57 mil ao município de Três Lagoas. O valor será destinado ao pagamento de horas extras dos servidores. Ao todo, são 508 salas de vacinação no Estado, que têm um aporte extra de R$ 2,5 milhões para imunizar a população. Essa verba que veio do nosso Governo do Estado, ela serve para poder cochear as horas extras desses trabalhadores, nesse período de extensão. Então, de segunda a sexta, nós vamos ter todas as unidades de saúde, até as 19 horas, com as salas de vacina, para poder atender essa população que não conseguiu ir, que não consegue no horário comercial. E esse incentivo veio para isso, direcionado para isso, para cochear essas horas de extensão. E nos finais de semana também. A unidade de saúde do Nova Três Lagoas é uma das 11 unidades que vão funcionar no próximo sábado, dia 6 de agosto, durante todo o dia, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Mas durante a semana, o horário também é especial. A sala de vacinação do postinho Nova Três Lagoas e de todos os outros postinhos de Três Lagoas vão funcionar durante todo o dia, até as 7 horas da noite, em ação à campanha Vacina Mais. E funcionam neste sábado as unidades de saúde Santo André, Miguel Nunes, Santa Luzia, Joel Neves, Santa Rita, Nova Três Lagoas, Interlagos, Atenas, Vila Aro, Paranapungá e Vila Piloto. Então, algumas unidades vão se revezar para poder abrir nos finais de semana, das 8 da manhã até meio-dia. Em alguns finais de semana vai ser o período inteiro, né? Um exemplo é esse final de semana. No dia 6, nós temos algumas unidades que vão abrir das 8 até as 18 horas, né? Então, isso foi para poder aumentar, melhorar a cobertura vacinal. A iniciativa busca reverter alguns números, como a de que duas em cada 10 crianças estão atrasadas com ao menos uma vacina do calendário infantil. E também ao fato de que entre 10 idosos, 4 deles ainda não foram imunizados contra a gripe influenza neste ano. Sim, é preocupante sim. Por isso essa mobilização, por isso esse incentivo para poder chamar, fazer as buscas ativas, poder saber aonde está essa população que não foi vacinada, né? Porque assim, a gente precisa estar em alerta, né? A gente precisa entender quais são essas doenças e para elas não voltarem e o importante é fazer a imunização. Lembrando que a campanha contra a gripe influenza está aberta desde maio para a população idosa e que atualmente essa imunização pode ser aplicada a partir de 6 meses de idade.